Eu quero saber de vocês agora, do último episódio de Cara e Coragem. Começando por você, Thaís, porque eu confesso pra você que eu vim pra cá pensando muito nisso. Deve ter sido muito desafiador pra você fazer duas personagens. Fazer dois personagens já é desafiador, irmãos gêmeos, como a gente já viu na teledramaturgia, na história aí da TV. Mas fazer duas personagens que são idênticas, mas não são irmãs, foi difícil? Foi difícil, não foi difícil, foi desafiador, é isso. O que foi mais difícil nesse desafio? Ah, encontrar as semelhanças e não as diferenças. Porque as diferenças a gente vai, é mais fácil da gente encontrar. E quais são as semelhanças entre essas duas mulheres? Isso era o mais difícil, assim. E também porque eu fui, nós todos fomos surpreendidos porque era assim, você vai fazer duas, mais uma, morre no segundo capítulo e esquece. Vai voltar em flashback, aqui e ali, você vai gravar muito menos ela. E aí eu falei, ah, beleza. Me concentrei primeiro na Clarice, porque eu comecei gravando por ela, tinha muita coisa. E depois, ah, depois é só a Anitta. De repente, o volume de flashback foi aumentando da Clarice. Eu falei, pô, mas não ia ser, não ia ficar só a Anitta. A Clarice tá voltando. Aí depois assim, ó, então, a Clarice não morreu. E aí ficaram duas personagens mesmo, a novela inteira. Sim. Mas é interessante você falar isso, que você tem, o mais desafiador foi se ligar na semelhança e não nas diferenças. Porque a gente que assiste, a primeira coisa que pensa é nas diferenças, né? É, as diferenças eu acho que é o mais fácil de você encontrar. Porque são mulheres muito, origens muito diferentes, né? E aí a gente ficou trabalhando também muito as semelhanças entre elas, assim. Mas quando eu vi a caracterização de uma e de outra, eu falei, gente, pode parecer ridículo o que eu vou falar, tá? Porque é feito por mim mesma. Mas eu falei, eu não confundiria. Eu acho que são pessoas tão diferentes. Que se eu encontrasse na rua, eu não ia achar. Nossa, você é a cara da... Eu não ia achar se eu encontrasse. Ô, Paulo, o I também confundiria isso. Não é muito diferente? Não, não confundiria, mas eu acho que a gente falou pouco sobre o trabalho dela ao longo da novela, sabe? Porque me impressionava muito. Eu gravava com as duas, imagina o Ítalo tem uma relação amorosa com as duas. Sim. E me surpreendia toda vez que eu via a Thaís, assim. Eu falava, gente, é muito diferente, a voz é diferente. Então é um trabalho de composição, assim, que tem que parabenizar. É, olha, que bacana. É tão bonito ver isso, né? Demais, demais. Os colegas, amigos, que tornam amigos, né? É Thaís, né, gente? É Thaís, é Thaís, né? Merecido. Ah, eu fiquei muito feliz, assim, com esse convite, porque é isso, eu faço uma tela faz 28 anos, né, gente? Eu já fiz muita coisa, mas tem muita coisa ainda pra eu fazer também. Quase três décadas. É, muito tempo fazendo novela. E eu amo fazer novela das sete. As minhas melhores experiências, as mais, que eu mais tenho carinho, assim, que eu guardo no coração, foram as novelas das sete, né? Foi a Preta, é, de Acordo Pecado, foi a Ellen, foi a Penha, de Cheias de Charme. Então eu tenho muito carinho por esse horário. E quando a Natália me chamou pra fazer a novela e disse que eram duas personagens, eu falei, cara, que delícia. Ah, é bom, né? Sempre tem um desafio a mais, mesmo que você tenha toda essa experiência. Agora, isso vai ter, né, Patrícia? Porque o dia que não tiver, o dia que não for desafiador, o dia que ficaram, tá errado. É, perde a graça. Verdade. Agora, é aquela coisa básica, né? Tati Machado deu uma saídinha aí, mas eu vou fazer um spoiler aqui. Ítalo, fica com Clarice? Bom, era um spoiler. Temos um final feliz? Temos um final feliz. Porque, assim, houve várias reviravoltas ali na história, né? Houve várias reviravoltas e era maravilhoso gravar isso. E a gente grava tudo fora de ordem, né? Então a gente quase encoquece lá. Ah, é? Vocês gravam meio fora de ordem? Tudo fora de ordem. É, não sabia não. Fora de ordem. Então a pessoa morre primeiro pra depois namorar. Enfim, é um negócio complicado. Mas eles têm um final feliz, sim. Já não é mais um spoiler, já sabe? É, vou falar uma coisa pra vocês também. É que eu queria deixar você contar, mas, assim, o Ivo Madoli, nosso colega, esteve lá, andou gravando e tudo, e viu que tem uma cena de casamento por lá, inclusive, e tudo mais. Felizes para a cena. Felizes para a cena. Vai passar aqui um pouquinho ou não? Tô louca pra ver essa cena. Ah, você tá louca pra ver essa cena? Não vai passar aqui. Eu vou pedir, ver se depois a nossa diretora aí, ela consegue só um trechinho da cena pra gente mostrar. Mas enquanto ela vai procurando... O pessoal tá curiosa pra ver. Aqui a gente faz tudo ao vivo, você percebeu, né, Thaís? A gente vai desafiando... Não é um devocinho, assim, da chamada de hoje, não tem... Ah, eles estão procurando, tô sabendo... Aqui, ó, um passarinho me contou que eles estão procurando, se acharam, eu mostro pra vocês, especialmente pra você, tá? Bom...